Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Temos vídeo-aulas de biscoito aqui toda semana e também temos sempre algum vídeo extra, como por exemplo, vídeo de produtinhos da Shopee, que é o caso de hoje. Hoje nós vamos abrir aqui esse pacotinho que chegou da Shopee e o que será que tem nesse pacotinho aqui. E aí, vocês chutam? Deixa aí nos comentários. Bom, claro que eu já começo o vídeo pedindo aquele like legal aí, né? Deixem o like aí no vídeo, isso é muito importante. Considerem também a possibilidade de se tornar um membro VIP aqui do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos que só quem é membro VIP tem acesso. E é isso aí, gente. Chega de delongas, né? E vamos abrir esse pacotão que chegou aqui. Esse aqui é o pacote que eu tinha falado que eu ia fazer junto com o vídeo anterior, o vídeo de produtinhos da Shopee anterior. porém, não deu tempo, eu tava precisando lá dos pincéis e acabei abrindo primeiro lá o vídeo dos pincéis. Já quero falar pra vocês que amei todas aquelas comprinhas lá daquele vídeo anterior. Quem não viu, vou deixar o link do vídeo anterior aí na descrição desse vídeo. E olha só, esse pacotinho tá recheado de caixinhas. O que será, amigo? O que será? Tcharam! Vamos logo tirar tudo aqui. Ó, gente, vocês sabem que eu adoro uma iluminação, né? Eu adoro luzes piscando. Vocês sabem que eu amo. Microfoninho. Essa aqui vocês vão gostar muito, ó. Balancinha, balança de precisão, né? Que a gente usa bastante aí no nosso biscuit. Mais luzinha. Uma maquininha bem legal. Vou tirar logo tudo pra mostrar pra vocês, um por um. Vamos lá, mano. Escovinha de cabelo. E um cabo pro meu celular. Pronto. Tirei tudo aqui. Vocês estão vendo que tem bastante caixinha. E vamos lá. Vamos começar logo pelas luzinhas. Ó, gente. Isso aqui é um... É uma luzinha pra conectar no USB. Ó. Ela tem esse encaixe aqui, né? Ela encaixa em qualquer USB. Porque tá naquele tomado de carregador. Você pode dobrar ele de várias maneiras. Acho que é um araninho que tem aqui dentro. Não sei, mas eu achei bem legal essa... Essa forma que ele tem aqui de dobrar, ó. A gente pode colocar no notebook, né? E coloca pra clarear o teclado. Vou acender ele aqui na tomada pra mostrar pra vocês. Ó, tem essa tomada aqui. Que é o USB. E olha isso. Ilumina muito bem. Quero falar pra vocês, hein? Deixa eu apagar aqui a luz. Ó. Ele tem uma ótima claridade. Eu já gostei. Vou usar aí no meu teclado. E legal, pra quem vai usar notebook à noite, né? E não quer acender a luz, né? Quer usar ela... Aí você pode encaixar, né? Ele no... No USB do notebook. E clarear aqui, ó. O teclado. Iluminar o teclado. Amei. É bem flexível. E deve servir pra outras coisinhas também, né, gente? Vocês sabem que eu sempre arrumo alguma coisa pra fazer. Alguma arte pra fazer usando essas coisinhas aqui. Vou deixar essa aqui por último, porque eu tô com muita expectativa nessa daqui. Então vamos deixar ela por último. Ó. Mais uma luzinha. Essa daqui é uma luz rítmica. Essa deve ser legal pra mim. Deixava que era maior. Juro que eu achei que era maior. Acho que é bonitinho, ué. Essa... Essa... Ó, é uma... É uma luminária RGB. Não vou tirar isso aqui agora. Não vou tirar, gente. Não vou tirar. Ah, que satisfatório. E eu vi que ela tem vários botõezinhos aqui atrás. Não sei se tá carregada. Acredito que não. Ela vem aqui, ó. Uma basezinha pra encaixar. Já gostei. Olha isso. Legal. E vem alguns adesivos que eu ainda não sei pra que servem. Ó. Mas eu vou descobrir. Talvez seja dupla face. Pra prender ela em algum lugar. E eu quero mostrar pra vocês ela ligada, gente. Mas eu acredito que não esteja carregada. Porque não tá ligando. Será que veio queimada? Ó. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui. Que ela tem, ó. Modo Speed, né. Que é o modo de velocidade da luz. Color Bright, né. Que é as cores. A gente pode variar aqui as cores. É o botão Power, né. Pra ligar e desligar. Sensor de áudio. E entrada aqui do carregador. Tá vendo? Bonitinha. Ela vem também o cabo, né. Não tá aqui o cabo. Eu não sei onde eu coloquei o cabo. Tava carregando ela ali. E agora eu vou mostrar ela ligada pra vocês. Só segurar aqui o Power. E ela liga. Olha que coisa linda, gente. E ela movimenta de acordo com a voz. Isso mesmo, tá vendo? Eu vou falando. E ela vai acendendo. A gente pode mudar aqui a variação. Modo de velocidade. Ó. E ela vai variando. Né. O modo de iluminação. Ó. Esse aqui é outro modo também. Bem legal. Mais um, ó. Show, né. Outro. Deixa eu mudar aqui as cores pra vocês verem também. Vou mudar aqui o modo. Olha isso. Olha que lindo. Lilás. Adorei. Olha. Todo azulzinho. Colores variadas. Tons de verde. Olha isso. Gostei muito, gente. Gostei muito mesmo. Tem com essa base que a gente pode encaixar aqui, ó. Deixar em pé em algum lugar. Colar. Também vem esses adesivos, né. Acredito que seja pra colar. Né. Colar aqui do lado e grudar em alguma superfície que você queira. Mas dá pra colocar do lado da TV pra deixar, né. Quando... De acordo com o som da TV, ela vai... Ela vai variando as cores. E é muito lindo. Achei muito, muito lindo. Né. Já quero comprar outros. É muito legal. E aí? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Tá tudo em inglês aqui. Eu tô traduzindo assim na modo livre. Tem o filtro de supressão de ruído. Pode usar no automóvel. Pode usar em festas. E em outdoors... Alterna... Em outdoors... Interativos. Ó. O próximo item vai ser essa balancinha de precisão. Gente. Tudo isso eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá. Então se vocês gostarem de alguma coisa. Tem o link na descrição. Ó. Que legal. Vieram pilhas. Porque normalmente nelas não vem pilhas. Essa aqui veio. Tava precisando, gente. A minha balança tá um horror. Minha balança tá bem velhinha. Ainda funciona. Né. É uma igualzinha a essa aqui. É que eu tenho há anos. Desde quando eu comecei a fazer biscuit. Só que ela tá muito feia, gente. Muito feinha. Então eu decidi comprar outra. E ó. Achei legal. Achei. Né. Bonitinha. Já vamos colocar as pilhas aqui pra ver se tá funcionando. Né. Se não veio com problema. Tá. Ela já ligou. Ela já ligou. Vamos pesar alguma coisa. Deixa eu pesar essa caixinha. Ok. Tá ótima. Vamos desligar. Balancinha de precisão, né, gente? Que a gente precisa ir pro nosso trabalho. Principalmente você que segue aí os passo a passo lá do clubinho ou aqui do canal. Sabe que eu sempre passo as medidas, né? Os pesos aí das massas. Então precisa de uma balancinha de precisão pra pesar aí as suas massinhas. Eu vou mostrar isso aqui logo também. Isso aqui não é nada muito interessante. É um... É um cabo Lightning pra iPhone que eu tava precisando também, né? E tinha nessa loja. Paguei bem baratinho as lojas aqui. Que a gente sabe, né, gente? Isso aqui não é da Apple, né? É um cabo made in China. Porém, o que vende por aqui é igual a esse. Porém, vende bem mais caro, né? Então aproveitei a comprinha aí. Que foi tudo na mesma loja. E já comprei esse cabo Lightning. Que ele serve pra conectar outros tipos aí de... Pra conectar fones de ouvido, né? Essas coisas aí no iPhone. Tá? Então esse aqui não é tão interessante. Mas eu vou deixar o link pra vocês aí também, né? Caso alguém queira. Escovinha. Não comprei pra passar no cabelo. Essa aqui eu comprei pra fazer textura no biscuit mesmo, gente. Vocês sabem que eu gosto, né? De usar desse tipo de ferramenta. Porém, vamos ver. Tô vendo que ela não é linear. Ah, ela tem uma... Vai acabar ficando pra pinquear o cabelo mesmo. Escovinha muito bonitinha, né? Comprei achando que ia usar no biscuit pra fazer textura, né? Eu gosto de experimentar novas texturas. Mas eu acho que vai acabar usando ela mesmo no meu cabelo. Eu não achei que... Né? Ela faz assim algo tão surpreendente. Ela faz a mesma texturinha. Que eu consigo com aqueles penquinhos. Sabe aqueles penquinhos que eu tenho? Que eu fiz a... A árvore de Natal. A textura da árvore de Natal. A textura é praticamente a mesma. Né? Então... Não achei tão funcional assim. Mas pra usar no cabelo ele é ótimo. Mas tá de boa. Tá de boa. Muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Foi bem baratinho também. Não vou lembrar os valores aqui, né? Como sempre pra variar. Mas tá aí tudo. Na descrição do vídeo os links. Tá? Então se vocês quiserem... É só conferir aí. Mais um microfone. Vocês sabem que eu vivo comprando microfone, né gente? Porque eu vivo quebrando microfone. E esse daqui é um microfone de lapela. Com fio. Ó. Também foi muito barato, né? Eu acho que eu paguei 1,90. 1 real e 90, gente. Eu paguei nesse microfone de lapela. E às vezes esse sem fio aqui tá descarregado. Eu preciso gravar um vídeo de última hora. Aí eu me viro com esses aqui mesmo. E justamente ele tem um conector que conecta naquele fio Lightning. E eu posso usar aí também até no iPhone. Né? Então você que grava vídeo aí também pra internet. Você que produz conteúdo. Aqui. É uma sugestão baratinha. Comprei pra testar, né? Pra deixar aqui. Caso aconteça algum problema com os meus microfones. Eu coleciono microfones, gente. Tem um... Tem vários microfones aqui. Né? E vai que um dia eu precise, né? E assim. Eu fico sempre testando pra ver qual que é o melhor... O melhor som. E vamos testar esse aqui, tá? Vocês estão me ouvindo aqui com o microfone de lapela sem fio. Que é o que eu costumo usar aqui nos vídeos. E vamos testar esse aqui. E aí? Falem pra mim o que é que vocês acharam do som. Se tá melhor agora. Ou se tá melhor com o microfone anterior. Tá limpa a minha voz. Estão me ouvindo direitinho. Quero saber aí de vocês se vocês gostaram do som desse microfone aqui. Próxima comprinha. Uma lixa. Ó. Vou testar no biscuit. Comprei pra testar no isopor. Pra lixar isopor. Né? Mas é uma lixinha também que serve pra lixar a unha. Ó. Bem legal. Gostei. Porosa. 100 por 180. Né? Um lado é mais fininho. Outro lado é mais grossinho. Esse aqui é o lado mais grosso. Bonita e charmosa. Ela é, né? Uma lixa bem bonitona. Vamos ver se serve aí pra lixar o nosso isopor. Com certeza serve. Mais uma comprinha legal. Olha isso aqui, gente. Eu achei tão bonito isso aqui. Pra limpar pincel. Isso mesmo. As boveiras usam na maquiagem. A gente vai usar. Ó. De silicone, ó. Tem aqui. Eu acho que isso aqui também serve pra limpar pincel, né? A partinha aqui de silicone. Mas também tem essa parte aqui interna. Essa esponjinha aqui, ó. Que a gente passa o pincel aqui. Pincelzinho sujo. A gente passa aqui, ó. Pra usar em outras cores. E tem até esponjinha aqui na orelhinha também, ó. Pra quando a gente usar o pincel aí no giz pastel, na sombra, na nossa sombra tropicália. A gente limpar aqui, ó. Pega o pincelzinho e passa ele aqui. Essas aqui são as blogueiras que usam. As maquiadoras. Pra limpar os pincéis e usar em outra cor, né? Pra não ter mistura de cor. E já testei. É muito bom. Ele tem essa esponjinha aqui, né? Que ela tira o excesso. Depois a gente pode limpar aqui também, ó. Pra tirar o superficial, né? Caso não tenha ficado bem limpo. Ainda tem essa parte aqui de silicone. Que também serve aí pra limpar escovinhas, né? Limpar pincéis. Muito legal, gente. Custo-benefício nota 10. Muito bonitinho. Muito legal. Ó, mais uma comprinha. Uma maquininha pra cortar os pelos do nariz, da orelha. Dá pra usar no biscuit? Não sei, gente. Não sei se dá pra usar no biscuit. Mas a gente comprou. Comprei pra testar aqui, né? Vai que, né? Vai que serve pra usar no biscuit. Ó, veio pilha. Tô desconfiado. Essas coisas vindo pilha. Normalmente não vem, né? Vamos colocar a pilha aqui. Será que é uma pilha? É uma pilha só mesmo. Gente, depila mesmo, minha gente. Que legal, gente. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Já gostei. Bom, e agora por último, e não menos importante, né? Que é o doido da iluminação. Uma sunset lamp. Ou seja, uma luz solar. Não, uma luz sunset é o pôr do sol, né? Uma luz que imita o pôr do sol. Uma luminária que imita o pôr do sol, gente. Na verdade, pelo que eu vi ali, ela tem várias outras, outros modos de cores, né? Além do pôr do sol. Gente, isso foi tão baratinho. Eu não lembro quanto foi assim, mas pra qualidade da coisa, eu achava que era uma coisa mais... Furreca, vou ser sincero pra vocês. Mas eu tô vendo que não é. Ó, isso aqui encaixa aqui. E é tudo bem fácil de montar, né? Gira, gira, gira. Eu acho que isso aqui não é a bateria, né? Eu acho que isso aqui a gente tem que conectar no USB. Não vem a caixinha do USB. Mas tudo bem, pelo valor, né? Pra gente conectar em qualquer USB. Vamos ver, né? Vamos testar. Tcharam! Gente, é uma luz bem... É porque aqui, né? Que tá claro. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Não sei se tem como mudar o modo. Não sei se tem outras cores. Mas é muito bonito. Acho que no escuro fica lindo. Eu achei ela muito linda. O material é bem resistente. É um plástico bem resistente. E achei também a luz muito bonita. Ela vem esses filtros aqui, ó. Tá bom dentro da caixa? Eu não tinha visto. Aí a gente pode abrir ali e mudar as cores. Ó, vieram quatro, né? Tem esses três aqui. Tem um que já veio ali dentro dela. E mudando a gente consegue aí variar as cores. E vou apagar aqui a luz pra mostrar pra vocês como que fica, né? Ela não tem uma luz muito intensa. Mas o efeito é bem legal. Ela dá aí, né? Pra fazer uma luz de fundo. Ó, uma luz na parede. Ó. Tá muito bonito. Tá parecendo até um arco-íris, sabe? Pra fazer uma luz de fundo. Tá bem legal. Gostei. Tá aprovado. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí pra mim. Não esquece de deixar o like. Comenta aí se você já viu algum desses produtinhos aqui. Se você já usou. Se você tem aí algum desses produtinhos aqui. Qual você mais gostou. Que eu quero saber. Tá bom? Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo.